Começa agora, Minuto da Câmara. Nesse momento nós falamos com o vereador professor Neriberto, que busca uma marca inédita ao município de Querência, né vereador? Com certeza, nós conseguimos junto ao deputado Nini ou Danilo Bortolini, uma emenda que contempla a Querência, com mais de 200 mil metros de material betuminoso e lama asfáltica para a restauração de nossa malha asfáltica. A nossa malha já é existente. Nós sabemos que o município tem vários locais daqui, não tem a salva, mas nós temos visto que o executivo tem se empenhado nesse fator, que é o fator de estar, sim, asfaltando esses locais, mas nós queremos aqui dar prioridade nessa emenda parlamentar, sim, ao local já existente, que nós sabemos que precisa estar sendo restaurado. Você ouviu. Minuto da Câmara.